Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, aqui é o Marcelo e no vídeo de hoje oxigenador included, já o nosso segundo episódio aí da Express Update, deixa eu só lembrar que a gente está fazendo aqui, está carregada essa bateria, deixa eu soltar a pausa aqui, ela está carregada, beleza, a gente estava pesquisando bateria inteligente né, é isso mesmo, estamos com 5 duplicante e um desoxigenador, então está tudo certo, estava construindo aqui o refeitório já com, ah não, já vai ser restaurante direto né, que eu coloquei o bebedouro e aqui para ser nossa sala faltou um item de decoração, não é isso? vamos ver aqui, é isso mesmo, item de decoração, vamos colocar aqui um, vou colocar uma tela mesmo, por enquanto, estava plantando o rango fruto, tudo certo, como é que está aqui em volta, vou dar uma olhada, aparentemente nenhum geyser, tem uma sala aqui, pode ser um vacilador né, tem outra sala aqui, interessante, e tem outra sala aqui, eu quero ir atrás dessa sala aqui primeiro, essa é o que tem ali dentro, aqui é o que, amalgama de ouro, tranquilo, dá certinho para passar aqui, tem oxigênio poluído ali, mas não tem germe, tá, e tem bastante caniço aqui, vai ser útil para a gente, vou realizar abrir o escaneamento aqui, e colocar 9, é a prioridade, enquanto isso eles vão construindo aqui, o restaurante, vou colocar aqui para, tem carvão aqui, mas não, não vai dar para pegar agora, hum, uma aceleradinha aqui, quanto de comida eu tenho, 12 mil, o cara já foi para lá já, quanto falta para pesquisa, falta pouco, tem que começar já a pensar já em movimentar essa água né, movimentação de água aí, sempre muito importante, e eu já quero levá-la o mais para baixo possível, opa, ah, tem uma fumarola aqui, certeza, 26 graus, tem uma fumarola aqui, certeza, aqui já virou a salinha, bom, ótimo, já temos nossa sala de recriação, vamos esperar ele terminar a pesquisa da bateria, aqui cabem 8, 9, 10, 11, 12, então por enquanto eu vou deixar assim mesmo, por enquanto está ótimo, aqui eu vou construir um bloquinho aqui, nessa parte de cima aqui vai ficar nossa churrasqueira, até que eles estão bem espertinhos agora, os duplicantes né, ai não, iiii rapaz, olha só que vacilo, peraí, vamos lá, vamos com calma, tá, é muita água, não vai dar para, vamos construir isso aqui rápido, caramba, nem vi que era areia ali, plantas morreram, nossa, não vai plantar aí né, vai morrer também né, chegou mais um duplicante, vamos dar uma olhada aqui, ele tem 5 de construção e ele é não construtivo, aí que beleza, perfeito né, tem um roncador ali e aqui estômago sem fundo, nenhum deles tem criatividade boa, infelizmente, é, são, todos são ruins, vou rejeitar, não pegar nenhum não, ele tá entregando material ali, mas não vai, vai não ser nada aqui agora, tá tudo, aí, tira daí, é, talvez aqui vai começar a quebrar, só para garantir, nossa, eu nem, na hora ali eu nem vi que era, que era areia, tem que ligar aqui de novo, vamos lá, pode parar não, acontece, imprevistos acontecem, é bom que ficou com água aqui dentro já né, então, não foi de tudo ruim, tem que secar isso aqui logo, para ele parar de ficar pisando, dá uma olhada, carol tá com trinta e quatro por cento de estresse, é carol, carol é nossa, é o peão, aí, beleza, não sei se vai acontecer alguma coisa com a comida dentro da água, não lembro, se ela vai estragar mais rápido, por que eles não estão comendo no refeitório? peraí, refeitório, mesa de jantar, restaurante, mesa de jantar, trinta e dois blocos no mínimo, item de decoração, ah, vinte ou mais de itens de decoração, entendi, tá com quantos blocos? humm, cinquenta e sete, precisa de um item de decoração aqui, não adianta ser, tem que o cara tem que ir lá e pintar, acabamos fazendo um reservatório de água aqui sem querer, desativar aqui que eu acho que essa bateria já vai dar para, para finalizar a pesquisa da bateria inteligente, caramba, tem água poluída aqui dentro, 2 toneladas, que sacanagem, acho que assim, acho que dá para passar, como é que estão nossos empregos aqui, então o fênix já está 100% já de pesquisa, acho que não dá para subir eles de profissão ainda não, por causa da, aí beleza, bateria inteligente, constrói rapidinho, constrói os cabos aqui, a gente vai liberar esse, esse gerador aí, Próxima pesquisa, agora, estamos oficialmente liberados aí para as pesquisas, já vamos para o banheiro né, para o desodorizador, já começar a invadir esse limo aí, parece que o ambiente de limo aqui é bem pequeno, vamos deletar essa bateria, aqui, 10% ele liga de volta e ativar esse gerador agora, Prontinho, agora, estamos tranquilos quanto a produção de energia, primeira fase aí está concluída, energia, os pilares aí, energia, água e comida, a água a gente tem bastante também, só falta agora normalizar a comida, vamos dar uma olhada aqui na situação, eu quero descer essa água né, então, nossa, quanta areia, acho que eu nem posso tirar isso aqui, a quantidade de areia está tão grande que, vamos invadir por aqui ó, porque eu já quero preparar toda a parte aqui da, da nossa piscina aí, saímos com bastante água de novo, a seed do mapa eu vou deixar na descrição, tá, quem pediu a seed aí, eu vou deixar na descrição do mapa, lá, tem que puxar um fiozinho para cá né, opa, e já tem até ferro já, eu vou ter que fazer comida terrível né, não vai dar para fazer o, o hang conserva porque ele é nojento, ele não gasta água, mas é nojento, como é que está pesquisando os banheiros aqui, beleza, liberou nossa bomba d'água aí, mas eu quero, guardar os esforços aí para, a nossa caixa d'água, tem absalito já aqui ó, agora tem umas entradas né, tá vendo, tem aqui absalito, tem uma entrada aqui ó, essas seeds depois da atualização, bastante carvão aqui, deixa eu ver, tem mais uma aqui ó, dessas aberturas no absalito, cadê, aqui ó, aqui outra abertura, só que aqui quase não tem absalito né, deixa eu colocar aqui para produzir barra de rango, contínuo, contínuo, quem é nosso cozinheiro? ah, não temos cozinheiro ainda, beleza, não precisa mesmo para fazer a barra de rango, qualquer um faz, vamos aguardar aqui, desmovimentar essa água, não posso ficar perdendo tempo, vou aproveitar e liberar esse oxilito aqui, essa água, olha lá, o bom de você fazer isso, é isso aqui ó, você não precisa se preocupar mais com energia, durante um bom tempo aqui no early game aqui, num bom tempo você não precisa se preocupar mais com a energia, tem que começar a pensar onde é que vai ficar, os quartos individuais né, ó, bastante carvão aqui de novo, eu não posso construir aqui, é isso, ele sobe aqui, quebra aqui, só não sei se ele consegue subir aqui, mas eu ponho uma escadinha ou qualquer coisa, por via das dúvidas, vou tirar aqui para eles não comerem o rango fruto de uma vez, não comer barra de lama, por enquanto só, estou fazendo uma pesquisa, já está indo pesquisar o desodorizador, aí já temos banheiros, só que eu ainda não fiz a bomba né, bastante cobre aqui, começou a fazer, barra de rango, qual que é o horário de descanso mesmo, que eu não lembro, duas horinhas, oxigênio já começou a entrar aqui embaixo, já, bem sujo aqui né, refeitório ainda, ele vai liberar já o desodorizador, já já, eu quero saber o que tem aqui dentro, liberar o oxilito aqui ó, sempre libera o oxilito para ele, produzindo já o oxigênio na base, lembrando que se você cavar o oxilito, a massa dele cai pela metade tá, então não vale a pena, precisa da composteira, precisa da composteira, vamos abrir aqui embaixo, já colocar a primeira composteira aí, ficar mais lá para trás, a comida tá, aparentemente controlada, tem 14 mil calorias em nabo, o oxigênio só não tá conseguindo entrar ali né, eles abriram aqui, esperei aí passar um tempinho até eles abrirem aqui, vamos pegar para ser aqui o vacilador, nosso, nosso cientista não, nosso minerador, nosso minerador, Darcy, vai lá Darcy, mete bronca, ó, ótimo, variação de estresse, menos 20% por ciclo, Darcy agora é um otimista, tá, tá, perfeito, muito bom, já já vai liberar aqui nosso desodorizador, olha lá, fumarola de vapor, chegou mais um duplicante, aí chegou alguém com criatividade nessa base, só que esse aqui tem um ponto a menos, mas ele tem vários pontos em outras habilidades, inclusive atlético, então, é o Otávio mesmo, vamos colocar aqui o Otávio como estudante de arte, porque é importante que o estudante de arte tenha pelo menos dois pontos, para que ele já inicie, porque precisa de quatro pontos para ele fazer obras de arte, entendeu, então assim que você passa ele para essa profissão, ele já soma os dois pontos iniciais, cadê, ele já soma os dois pontos iniciais, os dois pontos que ele tem, com os dois pontos de estudante de arte, perdão, e ele fica com quatro pontos, ele só precisa de quatro pontos para fazer obras de arte, ele no caso tem seis agora, porque ele já tinha quatro já por padrão, olha lá, já começa fazendo obra de arte, entendeu, então sempre o seu decorador tem que ter no mínimo, no mínimo dois pontos de criatividade, se ele tiver dois pontos de criatividade está tranquilo, terminou a pesquisa, vamos para a próxima, liberar aqui, o bloco adiabático, porque, para fazer a nossa, nossa caixa d'água, aí ele já vai fazer aqui ó, vixe, acabou, acabou o tempo, aí já está começando a fazer oxigênio poluído aqui dentro, aproveitar que a gente construiu aqui ó, vamos deixar esse oxigênio poluído ficar vagando pela base, agora nós temos seis duplicantes e um desoxigenador de alga, não pode esquecer disso tá, você sempre tem que estar atento a isso, porque cada desoxigenador vai suportar cinco duplicantes, a partir do momento que você tem um a mais, o seu oxigênio vai começar a cair na base, não pode deixar isso aqui entupir, é, 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 eu vou colocar em cima, por enquanto não preciso me preocupar, tem um pacu ali, um pacuzinho, vários caniços já na base, poderia até roxar um traje já né, para, pegar logo de cara já e direto pro plástico né, poderia fazer isso, seria interessante aí para a série, poderia não, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou ruxar os trajes, vamos ver aqui, eu não achei nenhum geyser ainda, nenhum vulcão, nada, mas antes eu preciso, enquanto eu não, não movimentar essa água aí, a minha base não fica, não fica livre aí para a construção, então vamos primeiro focar na base, ué, estou tentando atacar, a pedra, aqui já vai virar restaurante já, refeitório, restaurante, aí ó, já temos um restaurante já no ciclo 13, temos comida, o estresse baixou bastante, e ela já está metendo bronca nas obras de arte, não está nem aí, temos energia, temos carvão, quanto temos de carvão? não deixei aberto aqui, é, minério consumível, temos 4 toneladas de carvão, e tem oxilito também na base, eu cavei oxilito e nem vi, aí aquele oxilito que eu deixei livre aqui já, vamos acelerar, já foi, vamos acelerar aqui o, a composteira, as composteiras né, vou pôr mais uma, aqui vai ser a porta, vou pôr uma aqui, e pôr um desodorizador já aqui, e um aqui, beleza, estamos dando sorte hein, apesar desse vacilo aqui, mas isso aqui acontece tá, não se preocupa não que, erros acontecem, ó, tem mais uma salinha aqui, pode ser mais um vacilador, posso deletar agora os, não, vacilador eu não posso, a mesa também não, mudou o material né, não é mais, agora é de aço, e vacilador, neutrônio, e aí vamos pôr a prioridade 9 aqui, e aí beleza, já começamos a tratar já do, a terra poluída, precisa fechar aqui né, porque senão vai subir, o oxigênio poluído pra cá, tem uns cogumelos aqui já, para pegar, de graça, só que não adianta pegar cogumelo, que eu não tenho onde plantar agora, no momento, enquanto aqui estiver cheio d'água, apesar que eu posso, aumentar um pouco mais essa área aqui né, verdade, aumentar daqui, e aí eu consigo tirar essa água aqui de dentro, não gostou da comida não, peão, maestria, dormindo, como é que tá, a moral dela tá 8 ó, tá ótimo, muito bom, vamos ver como é que tá aqui, vamos ver nos vitais aqui, quem tá moral baixa, ninguém ó, a moral tá ótimo ó, 9, 9, 9, 9, 8, 9, perfeito, tá uma média de 8 aí, eles podem ser nível 3 já né, então aqui eu já posso subir, Darcy aqui pra escavar absalito, e a Laiane pra arquiteto, e o Max pra mensageiro, já que eles estão atendendo o requisito aí de 8 de moral, 8 de 8, 8 de 8, tá vendo, se você clica aqui nos vitais aqui, ou então você aperta a tecla V, você já vai direto, você já consegue ver, tem uma visão geral já, de como tá a moral e a necessidade tá, a esquerda é o que você tem, e a direita é o que você precisa pra essa profissão, no caso eu tô atendendo os requisitos com todos os duplicantes no momento, pra eu começar a melhorar isso aí, o que que eu posso fazer, eu posso começar a fazer umas comidas melhores, o botão direito do meu mouse, tá meio ruimzinho, por que que eles não tão colocando a comida não? aí talvez isso aqui vai começar a vazar tirar essa água aqui de dentro, tá vendo, movimentação de água é, é meio que simples tá, não tem muito segredo não, é só, você prestar atenção aqui né, aqui eu não prestei atenção, detonei a base de água, aí agora eu já posso ir buscar aqueles cogumelos ali, que eu criei buscar, 5 kg de oxigênio, de, de óxido de carbono, ficou aqui, construí mais um bloquinho de horta ali no canto, sai daí meu filho, talvez aqui vai vazar, ó, se vazar a gente constrói dois bloquinhos aqui rapidinho, pronto, agora eu vou secando o líquido aqui ó, resolvido, e ainda ficou umas garrafinhas de água aqui, pra usar na, na produção aqui do, ó, já tem aqui dentro de óxido de carbono, então tá numa atmosfera estéreo, pra quem tava perguntando porque que a geladeira tava desligada tá, é, o dióxido de carbono é considerado a atmosfera estéreo, então a comida não estraga, tá, então os germes não se proliferam e a comida não estraga, ela fica sempre fresca, por isso que eu faço assim, na parte de baixo da cozinha, um local onde fica cheio de dióxido de carbono, por esse motivo, vamos lá então, resolvi o problema dessa água aqui, vamos buscar, isso aqui, esse oxigênio aqui, ah, tá com germe, que sacanagem, ah, não tem problema, vai descer, eles morrem em dióxido de carbono tá, os germes, tá vendo, morrendo em gás, 3% por ciclo, eles morrem em dióxido de carbono, eles se proliferam só no oxigênio poluído mesmo, o pessoal tá reclamando da comida né, mas o importante é isso aqui ó, tá mantendo dentro do, ó, como eu não posso mandar o, o fênix pra, pra cientista, porque ele vai exigir 12 de, 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 de moral, o que que eu vou fazer, eu vou colocar ele como office boy, ele vai continuar pesquisando, só que ele vai ir aumentando a habilidade, outra habilidade, enquanto eu não puder mandar ele pra cientista, só ficar de olho no painelzinho V aqui, aqui ó, você tá sempre tudo sob controle ó, um clique e você vê tudo, você vê o estresse, tá 0% atualmente, parece que ficou mais fácil controlar o estresse agora, eu tive essa impressão, é, moral, você já vê tudo, já vê, alimentação, já vê se eles comeram, a saúde, e o sistema imune, com a tecla V, você vê tudo de uma vez, e aqui eu vou, é, vou pegar esses dois, cogumelos aí, só vou, cancelar esses dois aqui, que é que eu vou colocar uma porta, aí, assim é mais garantido, já posso escavar esse abissalito né, ah, já posso escavar esse abissalito né, vou escavar aqui, e, vamos naquela direção ali, vamos ver o que a gente acha pra lá, beleza, beleza, até ali tá bom, o que tem aqui dentro, o cloro, eu não quero liberar isso aqui não, por enquanto assim tá bom, aí, agora vamos começar a plantar nossos cogumelinhos já, e aí conforme ele for nascendo, eles já vão, talvez liberando semente, e eles continuam plantando, aí já estamos chegando aqui embaixo já, a base já tá começando a tomar forma, não tô fazendo pesquisa nenhuma, deixa eu ver, liberar as geladeiras né, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, como é que tá ali, o carvão, o carvão tá aumentando, agora só falta o limo né, como é que a gente vai fazer com o limo, bem simples, vou abrir aqui ó, não, melhor, melhor do que abrir ali, vou fazer aqui ó, olha o macetezinho aí, pra vocês já ir, aprendendo, coloca, aqui, o armazenador, coloca, o que que tem aqui que não tá deixando, tem a porta né, vou deletar essa porta aqui, porque na parte de cima eu tô fazendo isso, porque o oxigênio poluído, ele, tende a subir, tá, ele é menos denso que o oxigênio, chegou um duplicante aqui, vamos ver, flatulenta eu não quero, não, dois de culinária, mas tem gastrofobia, tá uma beleza esses duplicantes agora, esse aqui seria bacana pegar esse aqui, mas ele é flatulenta eu não quero não, vou rejeitar, todo mundo feliz, esse aqui tá até saltitando, ó, alegria, é porque ele, ele pegou aquele traço né, como é o nome mesmo, otimista, esse cara nunca vai ficar estressado, aí beleza, aí vamos construir aqui mais um, desodorizador, já vou construir mais um aqui em cima, mais um aqui, e mais um aqui, onde eu tenho, barrela próxima, aqui tá vendo, tem barrela aqui ó, nossa isso tá muito bom, enquanto eu não liberar, o limo, o oxigênio, nunca vai ficar poluído, então é, não muda nada tá, o oxigênio e o oxigênio poluído, o duplicante pode respirar da mesma forma, não tem problema, vou colocar aqui ó, orgânico, limo, 9, já pegar o limo e já pôr ali pra dentro, é, aqui ó, pegar a barrela aqui ó, facinho, barrela de graça pra gente, só esse pouquinho aqui já é o suficiente, dá acelerada, aqui a gente tá de alga, 10 toneladas, carvão 6 toneladas, então tá tudo ok aí, com os nossos recursos, vamos esperar só eles finalizar aqui ó, tá vendo, 15º ciclo, 16º ciclo, estamos, tranquilão aí no stress, tá, moral também, tá ok, comida, tá, muito bom, apesar de ser a maioria nabo, mas não tem problema, ó, liberei aqui o espaço pra passar o oxigênio ali ó, é, a gente já tem que começar a pensar já na parte aqui do, do oxigênio aqui né, porque uma, um desoxigenador só não, não dá conta de seis duplicantes, então vamos colocar mais um aqui ó, aí, nós já vamos pegar a barrela ali ó, vou construir uma porta aqui, não, aqui não, vou construir ela aqui ó, porque ali pra cima vai ter limo também, quebrar aqui, por enquanto eu não quero liberar o cloro, só quero liberar o, a barrela só, esses três pontinhos de barrela aqui ó, vai ser o suficiente já pra, pra gente poder, é, purificar aí uma quantidade boa de, de limo, pra entrar na base ali o limo sem, sem germes, ah tá, ainda não tá acessível, eu detonei aqui, mas ainda não tá acessível, porque, não consegue, ai, agora dá, vem aqui no minério consumível, e coloca a barrela aqui ó, pra eles armazenar a barrela aqui dentro, junto com o limo, a partir do momento que a barrela estiver ali dentro, a gente já pode começar, a detonar o, o limo, já temos acesso a bastante caniço aqui ó, beleza, agora a gente já pode, tem germes aqui, não tem né, esse limo aqui não tem germe, eu tô vacilando, esse limo aqui em volta desse, desse ponto de interesse aqui do jogo, ele não tem germes, tá, e normalmente o limo também em volta da, em volta dos pontos de interesse em geral não tem germe tá, igual que nem aqui, isso aqui também é considerado um ponto de interesse, tá vendo, isso aqui também é um ponto de interesse, aqui tem germe, nesse de baixo, ó, nesse de baixo já tem ó, mesmo assim eu já vou escavar ele, pegar essa terra aqui também né, vou precisar de terra, hum, eu tô com planos aqui, vou fazer uma base bem, bem fechadinha, bem na esquerda, opa tá, pesquisa aqui, ah, liberou o bloco adiabático, ótimo, vamos liberar agora aqui o, o filtro, de água, apesar da gente ter bastante água ainda mas, vou comer aqui, vamos acelerar o tempo, já dá para, aumentar a velocidade aí, tem bastante, coisa para os duplicantes fazendo, olha já, já nasceu, já aqui o cogumelo, já está em 3%, ó, tá ótimo, cogumelo frito, só preciso de um cozinheiro agora né, tudo ok com a moral, stress, muito baixo, e eles não vão comer, fruto de seda e nem cogumelo, e assim a gente já tem limo já na base, no décimo sétimo ciclo, sem germes, ó, não está dando conta, duas composteiras, vou colocar mais uma, encontro esse desoxigenador logo, caramba, eu tenho mais, três cogumelos aqui, vou buscar, o que que eu tenho aqui de, eu tenho granito, vou fazer de granito essa escada, e aí eu já tiro isso aqui, tem coisa escondida aqui, olha, vou abrir aqui, e aqui, e aqui, e eu já posso, deixa eu ver, pegar também aqui esse, aqui tem germe, posso colocar aqui, fazer o mesmo esquema que eu fiz lá em cima, um compactador aqui, um armazenador compacto, aí parece que agora, deixa eu buscar esse cogumelo rápido, aí, barra de rango, 14 mil quilos, tranquilo, esse projeto de movimentação da água aqui, tá complicado, hein, não vai sair do papel hoje não, se continuar assim, vou meter bronca aqui, arenito mesmo, vai pegar essa reta aqui, por essa reta aqui, aí, arenito a escada, e aqui é bloco de malha, padrão, ah, não era caniço, não era, cogumelo era caniço, ou era cogumelo e já plantaram, ah não, era cogumelo sim, já plantaram, um daqueles itens escondidos aqui, era um, um cogumelo mesmo, ó, aqui já tem germes, tá, já estão já, aqui agora o mesmo esquema, é, eu coloco aqui, limo, e o minero consumível, barrela, como eu faço para transferir, aquela barrela, para cá, coloquei nove, né, a prioridade aqui, eu, a gente foi respirar lá o oxigênio, que não era para respirar, mas tudo bem, eu, coloco a prioridade desse aqui, ó, tiro, o limo daqui, então eles vão põe mais limo aqui, e eu coloco a prioridade desse aqui, para oito, automaticamente eles vão pegar, a barrela que está aqui, e vão levar para lá, só aguardar a barrela chegar aqui, para começar, a detonar esse limo, porque aqui, deixa eu ver como é que está, vou cancelar isso aqui, porque aqui tem, ah não, não tem germ não, chegou mais um duplicante, vamos ver se é o cozinheiro, não, sangue ruim, escavação, construção, oito de criatividade, meio que inútil né, considerando, com quatro pontos de criatividade, ele já faz obra de arte, é meio que inútil, só muda a velocidade da criação, o certo era, quanto mais criatividade, o duplicante tivesse, melhor fossem as obras né, rejeitar, a próxima pesquisa, a próxima pesquisa, liberar a parte da pecuária, como é que está os trabalhos aqui, olha lá, ele já subiu 38%, já de office boy, mesmo estando pesquisando, deixa eu ver, a barrela já chegou aqui, agora eu passo aqui para 9 de novo, e coloco o limo aqui de volta, enquanto a, a prioridade dos dois, armazenador, for a mesma, eles não trocam itens, eles só trocam item, de um para o outro, se a prioridade for, for menor, e agora aqui, eu posso começar a detonar, esse limo aqui, e esse limo aqui também, e esse limo aqui, também, enquanto não tem limo, olha como, o cloro, vai saindo da barrela, se tivesse limo já, contaminado ali dentro, olha, que nem agora, toda vez que o limo, dá essa diminuída aqui, essa grande diminuída, de germes, é porque ele está consumindo o cloro, ele continua liberando oxigênio poluído, só que, cada vez com menos germes, como eu estou com dois desodorizadores do lado, então, esse oxigênio poluído nunca sobe, realmente poluído, ele sobe com germes, está vendo, tem germes, mas eles vão morrendo com o tempo, padrãozinho aqui, de armazenadores, nossa, certinho, cada vez que ele não pode, ele não pode ir para cá, ainda não, que ele não pode ir para cá, é que ele morreu, é o sln, que ele morreu, liberar, esse oxigênio, aqui, logo, Aí já tem Bastante cogumelo já Seis cogumelos já plantados Qual é a qualidade do cogumelo frito mesmo? Mais um Ótimo Onde o outro dormiu? Já já vai acabar a água aqui Mas não tem problema Poderia até dar uma melhorada nessa Essa plantação de cogumelo aqui Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer Assim que eu tirar essa água daqui Eu vou expandir ela Mais pra baixo ainda Acabou a pesquisa? Nossa, tá pesquisando rápido Vamos liberar aqui agora A eletrólise Vai que tá aqui 960 Já tá no limite já esse fio Esse fio já chegou no limite Se tudo ligar ao mesmo tempo O fio quebra Quer dizer Quer dizer Não vai quebrar ainda Tá em 960 Só preciso que ele isso Detone isso aqui rapidão Pra liberar esse oxilito Aqui Aí agora começa a produzir oxigênio Aqui dentro Vamos lá plantando aqui Rangarvore Tem uns frutos de seda pra plantar Talvez eu plante aqui em cima O oxigênio tá descendo aqui A pressão do oxigênio tá muito forte Desabilitar isso aqui um pouquinho Lembra o que eu falei Das prioridades Pra você colocar aqui Pra eles alternar a alavanca Uma prioridade alta Aí Parrela e limo O limo aqui já tá limpo Vamos liberar aqui A parte da Terminou a pesquisa já Pesquisar os trajes logo Deixa eu ver É agora não importa mais muito não Vamos liberar aqui a parte da energia É vamos liberar aqui Esse braço aqui da tecnologia Aí beleza Ele está produzindo aqui O oxigênio Onde eles estão Que eles não estão aqui Aí aproveita Eu tenho oxigênio aí pra vocês Fiz tudo o esqueminha aqui E agora vocês vão ficar Os caras estão felizes Estresse em 0% Sinais vitais Todo mundo alimentado Não comeram nada Intervalo aqui Intervalo aqui Tem que aumentar Pelo menos mais O triplo disso aqui Pelo menos Fazer aqui em cima Uma plantação de fruta Fruta da seda E eu queria encontrar Um ambiente frio Que eu quero começar A plantar Ah achei Deixa eu ver se tem um jeito fácil De eu chegar ali Por aqui Ótimo Não preciso passar por aqui Nem por aqui Beleza Já encontramos aqui Um ambiente frio Eu posso ir até lá Tranquilo Porque aqui Eu vou ter oxigênio É aqui na verdade É melhor usar Rocha Igne A escada Aí Rocha Igne Não queria Mas não tem problema Não queria Quebrar o gelo Mas não tem problema A água vai escorrer pra cá Já tem uma água poluída ali Bastante carvão Tá legal Essa seed Tá legal Tá bacana Só que Agora Só no próximo episódio Já começaram Já a construção Aqui da Da caixa d'água Vamos esperar finalizar Esse episódio Vamos dar uma acelerada aqui Esse ciclo Quer dizer Acelerada aqui Carvão 4 toneladas Alga Alga 11 toneladas Beleza Agora eles vão largar o braço Aqui Sempre tende ao cogumelo crescer Porque faz uma camadinha bem pequenininha de dióxido de carbono Aqui Só precisa que dióxido de carbono Seja só essa Só essa Essa fileira aqui Só Só essa aqui Logo acima da horta Se for dióxido de carbono Já é o suficiente Não importa Se ele vai crescer Até que tiver outro gás Não importa O importante é que essa daqui Seja dióxido de carbono Aí Agora eles estão Trabalhando Caramba Agora eu vi Vi vantagem Chegou mais um duplicante Vamos ver Ahá Chegou nosso cozinheiro Mas não é você É você Porque esse aqui É aluno lento Olha mais um cientista 8 de aprendizado Mas é narcoléptico Então Sem chance Esse aqui não cava Mas É Vai ser você mesmo Já defini aqui Que vai ser o cozinheiro Maria Seja bem-vinda Maria Você se lascou Sete duplicantes É A gente vê por aí Muita gente falando que Você não pode Pegar muitos duplicantes No começo do jogo E tal Porque Atrapalha Não sei o que Em partes É até verdade Em partes É até verdade Mas se você Tiver uma visão De que você vai conseguir É Manter os seus recursos De uma maneira adequada Que nem a minha base Ela está muito bem Ela está muito bem Ela está bem estruturada Ela está bem de comida Entendeu? Ela está bem de oxigênio Eu já estou acessando O limo Então isso quer dizer Que eu já vou ter Os cogumelos Logo mais Comida garantida Sem utilizar água Eu tenho bastante água Na base Eu já estou fazendo Então Analisando tudo isso Por esse escopo Você consegue ter uma noção De que a sua base Ela vai estar estável Então quanto mais duplicantes Você tiver Mais você acelera Esse crescimento Da sua base Entendeu? Você não precisa ficar preso Em 3, 4 duplicantes O jogo inteiro Acho que na realidade O jogo nem é feito Para ser jogado Dessa forma Claro que cada um Joga da maneira que quer Mas Se você tiver essa visão É claro que isso Você obtém com o tempo Conforme você vai jogando Você vai Cada vez mais Você vai vendo Que você é capaz De fazer uma coisa Ou não No momento Que eu já estou tendo Uma visão Dos próximos 50 ciclos Pelo menos Da minha base Só com o que eu tenho Aqui em mãos Eu não achei Um geyser Não achei Nada assim De espetacular Acabei de achar Um ambiente frio Aqui em cima Está um pouco longe Ainda Mas já encontrei Não sei se ele é Muito grande Mas Ter poucos duplicantes Ou ter muitos duplicantes Só depende Só do seu estilo De jogo Não é padrão Você jogar Com poucos duplicantes Também não é padrão Você jogar com vários Tem muitas bases Muito bem feitas Por aí Se você procurar Que o cara Joga com 16 duplicantes Sempre Entendeu Então é só uma questão De você Ter uma visão De jogo E saber Para onde você Quer encaminhar Sua base Que tudo vai dar certo Beleza Então por esse episódio A gente fica por aqui Valeu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações